Olha o seu lado, seu lado. Deixa a vida me levar, me leva, eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser meu, ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo que preciso, como que tenho, eu vivo de mansinho no ar, vou ver. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero, o negócio é deixar rolar. E aos trancos e barrancos lá vou, eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar, me leva, eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. E deixa a vida me levar, me leva, eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarida e espero ainda a minha vez. E aos trancos e barrancos lá vou, eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. E aos trancos e barrancos lá vou, eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. E aos trancos e barrancos lá vou, eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar, me leva, eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Eu quero presentear a minha linda danzela Não é prata nem ouro, é uma coisa bem sugera Vou comprar uma faixa amarela, bordada com o nome dela E vou mandar pendurar, na entrada da tapa Vou comprar uma faixa amarela, bordada com o nome dela E vou mandar pendurar, na entrada da tabela Vou comprar uma faixa amarela, bordada com o nome dela E vou mandar pendurar, na entrada da tapa Vou comprar uma faixa amarela, bordada com o nome dela E vou mandar pendurar, na entrada da tapa E para o nosso papá, vai ter pedido de panela Salada de pente com água, tiraço super ligeira Sem pala na tapa, na faixa amarela, bordada com o nome dela E vou mandar pendurar, na entrada da tabela Sem pala na tapa, na entrada da tapa Vou comprar uma faixa amarela, bordada com o nome dela E vou mandar pendurar, na entrada da tabela E eu quero pendurar, na entrada da tabela E para o nosso papá, na entrada da tapa Vou comprar uma faixa amarela, bordada com o nome dela E vou mandar pendurar, na entrada da tapa Eu quero pendurar, na entrada da tapa A minha vida cancela, não é prata nem ouro É uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela, bordada com o nome dela E vou mandar pendurar, na entrada da tabela Vou comprar uma faixa amarela, bordada com o nome dela E vou mandar pendurar, na entrada da tabela Vou comprar uma faixa amarela, bordada com o nome dela E vou mandar pendurar, na entrada da tabela E vou mandar pendurar, na ouro E vou mandar pendurar, na entrada da tabela